E a SMTT de Maceió suspendeu o atendimento à população depois que os colaboradores testaram positivo para a Covid-19. Que história é essa, hein? Vamos ao vivo com Bruno Protasio mais uma vez, saber como é que foi confirmada toda essa situação e o que vai acontecer daqui pra frente. O serviço de fato está suspenso, é isso, Prota? São alguns serviços, Thiago, porque segundo a SMTT, funcionários de um setor específico da superintendência testaram positivo para a Covid-19, sendo assim, a partir de hoje até a próxima sexta-feira, nesta semana, os atendimentos que ficam suspensos são as atualizações e segundas vias dos cartões Belengal nas modalidades especial e especial com acompanhante, também a emissão de credenciais de estacionamento e, além disso, o desbloqueio dos cartões da bilhetagem eletrônica que foram bloqueados pela biometria facial. Estes três tipos de atendimentos ficam suspensos durante esta semana. Aqueles que já estavam marcados serão reagendados para a semana que vem, entre os dias 8 e 12 de março, mediante a apresentação do comprovante de agendamento. A SMTT também afirmou que, na central já, em Mangabeiras, que fica no shopping, o atendimento continua normal, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, mediante o agendamento prévio. E qualquer dúvida também pode ser tirada pelo WhatsApp, através do número que a gente vai falar agora, que é o 98232-2887. Vou repetir, 98232-2887, para que as pessoas possam tirar dúvidas em relação aos serviços que estão suspensos nesta semana, até a próxima sexta-feira, por conta desses funcionários desse setor que testaram positivo para o novo coronavírus. Tiago.